Atenção, atenção, pare tudo que você está fazendo. Aumente o volume, pois está no ar. Olá galera, estamos de volta aqui na casa do Zé Rosa, 5 anos e o show quem ganha é você. Estamos aqui com o pessoal da banda Domínio falando um pouquinho dessa emoção que é ser convidado para essa festa maravilhosa, para esse povo maravilhoso. Oi Val, tudo bem? Oi meu amor, tudo ótimo, melhor agora falando com vocês, falando dessa festa bonita que a gente acabou de descer do palco, mas que ainda continua, a festa está rolando, está maravilhosa. Oh meu Deus do céu, e como que é a emoção de ser convidada para vir fazer essa festa maravilhosa, esse povo maravilhoso que está aí, porque está lotado, está bom demais. Está uma delícia, a galera está fervendo, a gente fica feliz porque a gente é parceiro do Zé Rosa há algum tempo, a gente já faz shows aqui na casa, já há um bom tempo. A gente só fica feliz, são 5 anos de casa, então a gente fica feliz de estar fazendo parte dessa festa. Isso é muito bom, e vamos falar um oi também para o nosso amigo aqui. É o que são Pacheco. Vocalista também, né? Isso, vocalista. Como é que está o sucesso aí da banda Domínio, nesse Brasilzão de meu Deus? Ah, está muito bom, por onde a gente passa, graças a Deus, estamos sendo bem aceitos. Chegamos da Bahia, segunda-feira, né Val? Segunda-feira. Segunda-feira, e foi maravilhoso pela Bahia. Tive a emoção de tocar na minha cidade, né Val? Foi bom demais, a emoção foi a mil. Nossa, olha, acabaram de chegar da Bahia. E como é que está lá a festa lá na Bahia? Vamos falar um pouquinho da Bahia também, né? Essa Bahia que, meu Deus, todo esse povo maravilhoso adora. A gente é suspeito para falar, né? Porque somos baianos, e o São João da Bahia, eu acredito que não é puxando o saco não, mas é um dos melhores do Brasil, se não o melhor, né? Então a gente fica feliz por ter feito mais um ano, parte do São João da Bahia, a gente quer voltar lá cada vez mais. Lógico. Olha, isso é bom demais. Eu não conheço a Bahia, mas eu quero ter o prazer de conhecer um dia. Um beijo para esses baianos maravilhosos que estão aí acessando o nosso site RGR com você. Muito sucesso. Olha, Val... É o que são Pacheco. É o que são Pacheco. Muito obrigado. Sucesso para vocês mil, viu? Eu estava acabando de falar aqui, né? Atrás dos bastidores, que em todas as rádios que eu trabalho, para mim, domina em primeiro lugar e continue sempre assim, viu? Que Deus ilumine vocês. Amém. A gente agradece, né? É o que são de ficar muito feliz. Muito obrigada por você estar aqui hoje cobrindo essa festa bonita. Obrigada, gente. Valeu. E está aí, olha só. A banda Domínio, mais sucesso para você aqui, na Casa do Zé Rosa, 5 anos, juntinho com a RGR. Oi, essa é diferente, hein? É coisa nova na área, menina. É, vem, ó. Vai. Vem comigo. Convidei a minha mina, levei ela para pescar. Chegando no pesqueiro, olha só no que foi dar. O dia estava lindo, sempre que tu estava lá. O povo animado não parava onde chegar. Minha mina encantada disse, eu quero pescar. Pegou na minha vara e pediu para lhe ensinar. É só pegar na vara, é só pegar na vara. É só pegar na vara, meu amor, devagarinho. É só pegar na vara, é só pegar na vara. 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 Obrigado.